Salve galera do canal! Depois de oito jogos sem marcar um gol, o Sport finalmente balançou as redes e garantiu uma vitória no Campeonato Brasileiro. E claro que o triunfo viria contra o nosso freguês, o Super Grêmio. Então bora para o vídeo! Primeira chance do Sport foi com esse chute do Everaldo. O meu pai Hernandes também arriscou de fora da área. Mas o goleiro com a peste estava catando tudo. Sander depois meteu essa bola no travessão. Puta que pariu! Se essa bola entra eu iria sair comemorando pilado na rua. O começo do segundo tempo. O meu pai Hernandes. Galera, a vida é muito engraçada, é irônica. Bateu essa falta onde o goleiro espalmou sobrando para Gustavo que estufou as redes e encerrou o jejum de oito jogos do Sport sem marcar. O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Goooool! O milagre! O impossível! Oito minutos depois, Grêmio quase empata o jogo. Mas o meu tio, Thierry, tira em cima da linha. Aos 24 minutos depois de um contra-ataque, sai o segundo gol do Sport com Mikael estilo Abriano Imperador. No minuto seguinte, Kampai soltou o pé e chutou a bola no travessão. Depois o Grêmio começou a cruzar, mas que Coelho e o Sport de Jair Ventura ressurgiu diante dos nossos olhos. Cada cruzamento era um mini ataque cardíaco. O homem vidro, Douglas Bosta, meteu um golaço na gente, mas o Sport conseguiu segurar o placar. E no final não poderia dar diferente contra o nosso freguês. Sport 2 Grêmio 1 Foi isso rapaziada! Se gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Falou e é tos!